Então, pessoal, tudo bem? Eu dividi esse tema diagnóstico periapical clínico em dois vídeos. Nesse primeiro, eu vou falar um pouquinho mais a respeito de nomenclatura, a respeito de por que se usa determinada classificação ou não. E no segundo, a gente faz uma classificação clínica baseado na anamnese, nos exames objetivos, nos testes e no exame radiográfico. Vamos lá? Beleza. Olha só. Classificar dando nomes para as diversas condições de periápice é uma tarefa bem complicada. Sabe por quê? Porque não há consenso nessa nomenclatura. Cada autor utiliza um tipo de termo baseado ou no aspecto biológico, no tecido, ou no aspecto clínico, ou às vezes nos dois. O resultado disso é uma mistureba de nome, termo e classificação. E a tendência é deixar a gente completamente perdido. Como é que faz para organizar essa bagunça? O que eu resolvi fazer foi escolher um autor ou uma linha de autores que falem mais ou menos a mesma língua, que utilizem conceitos coerentes, didáticos, ou seja, fáceis de entender, e na medida do possível, atuais. A minha opção foi pelo Caminhos da Polpa, que é um livro mundialmente conhecido, que são autores renomados, a gente já está na 11ª edição dessa obra, o mundo inteiro conhece e utiliza. Eu vou me basear no Caminhos da Polpa, 9ª edição, que não é a edição mais atual, mas é a que eu considero mais clara, mais simples, mais fácil de entender e que explica melhor os porquês de cada evento. Então, vamos explicar um pouquinho os termos que a gente vai usar nessa classificação. O primeiro termo é periodontite. Periodontite, gente, se refere a uma inflamação no periodonto. Qual periodonto? Para nós, na endodontia, 99% das vezes, ligamento periodontal. Então, uma periodontite é uma inflamação no ligamento periodontal. Antigamente, se utilizava o termo perissementite. Talvez você leia em alguns livros antigos. A gente não usa mais essa terminologia, ok? Periodontite apical ou periodontite periapical ou periodontite perirradicular. Na verdade, apical, periapical, perirradicular, na prática, é a mesma coisa para nós. Se refere à ponta da raiz ou alguma região próxima da ponta da raiz ou alguma porção do ligamento periodontal na raiz. Não faz muita diferença. Então, para nós, na nossa classificação clínica, a gente vai sempre usar o termo periodontite apical. Até para diferenciar da periodontite periodontal, que é aquela periodontite que envolve gengivite, tártaro, etc. E aí, vem uma sequência de termos que é muito controversa. Alguns autores utilizam o termo agudo. Periodontite apical aguda ou periodontite apical crônica. Tem uma discussão extensa a respeito disso. Na verdade, muitos autores consideram que quando você se refere ao termo agudo ou ao termo crônico, você não está falando de um diagnóstico clínico. O termo agudo normalmente está relacionado ao termo clínico sintomático. Então, periodontite apical aguda normalmente significa periodontite apical sintomática. Se a gente for se referir a um diagnóstico mais clínico. Periodontite apical crônica pode ser utilizado o termo periodontite apical assintomática. Você pode, na verdade, utilizar o termo agudo ou o termo sintomático. Não significa que em todo processo agudo tenha exclusivamente neutrófilo e não tenha linfócito. Não significa também que em todo processo crônico tenha exclusivamente linfócito e não tenha neutrófilo. Não. A gente está falando aqui de predomínio. Num processo agudo, normalmente a gente vai ter mais neutrófilos do que linfócitos. E num processo crônico, a gente vai ter mais linfócitos do que neutrófilos. Existe um termo que é exclusivo da nona edição do Caminhos da Polpa, que é um termo primária e secundária, para se referir à presença ou ausência de lesão periapical. Eu achei uma nomenclatura extremamente didática, extremamente importante. Os autores consideram que uma periodontite apical aguda primária não tem lesão. E uma periodontite apical aguda secundária tem lesão. Então, gente, as condições periapicais que a gente vai classificar no próximo vídeo vão ser A periodontite apical aguda primária Periodontite apical crônica Periodontite apical aguda secundária Abscesso agudo E abscesso crônico E aí, gostou do vídeo? Então dá um like. Pode se inscrever no canal também. Te aguardo no próximo. Abraço! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!